Minha gangue é um novo level Jogo na porra do modo hard Cria das voos pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap que meu Deus é que mate Jogo na porra do modo hard Cria das voos pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap que meu Deus é que mate Droga gelada Gangue pesada Não quero mais nada Não quero mais nada Droga gelada Gangue pesada Não quero mais nada Não quero mais nada Nós corre, nós corre, nós corre Com vários pacotão de nota Davido Golias no game Tô sempre atrás da minha cota Fornalha é o Astog mais desfaço Conspira coisas, fala sua cara no asfalto Não me chama de braço, não fuma do meu mas Me é gangue, eu não vou leve debe, você é fato Jogo na porra do modo hard Cria das voos pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap que meu Deus é que mate Jogo na porra do modo hard Cria das voos pronto pro combate Nos vacilão é abate Nos trap que meu Deus é que mate De fornalha, recordes É o Aço, porra Tchau, tchau 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 Tchau, tchau